Boa tarde, pessoal. Uma boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Boa tarde a todos. Permitam aqui cumprimentar os nomes da nossa diretora do Instituto de Rússia, a Mirka de presença, a nossa coordenadora Denise Romano e a Seleciana. Parabéns pela condição da Bé, viu? E já era uma das maiores gregas que a gente tem tido assim. O que ele vai fazer a Seleciana, que fez outro impacto, é muito bonito. Aliás, o governador Zena diz que está fazendo, né? É escutar o servidor de público, ouvir a educação e, a partir daí, apresentar uma proposta decente da categoria. Os deputados disseram que estou querendo parabenizar a Infernal, o André, que é um bom nosso líder. Parabenizar o Luiz de Coro, o Luiz da Milunia, a nossa guerreira da educação, a Beatriz Siqueira, que é o presidente da Atenção, aqueles que são todos os líderes. O que ele vai fazer é o presidente da Atenção, a gente tem muito cuidado agora com o que vai acontecer esse ano. Semana agora, essa semana, o ministro do Bolsonaro, Silvio Morreiro, é o principal ministro dele. É onde o setorão representa o que há de pior da direita do Congresso Nacional e estará como ministro. Essa semana ele fez uma ameaça com a gente. Ele reuniu com os bloqueiros e só para terminar a eleição, o governo vai voltar com a PEC em 32, a reforma do ministro ativo. Isso é uma ameaça. E ele faz ameaça e eu digo com os bloqueiros, como quem diz, olha os bloqueiros, podem ficar tranquilos. Se o Bolsonaro der a eleição, se nós devemos ter muita gente no setorão, quando chegar depois do culto, nós vamos vender de novo no serviço público, privatizar e acabar com a prestação de serviço da educação, da saúde, da saúde, do Senhor Deus. Esse recado que ele deu para os bloqueiros, para o mercado, para o grupo rico, mas nós também estudamos o recado. O recado que nós vamos cuidar deles agora é o seguinte, ah, é assim, pois no culto vocês vão tomar o azul reeleitoral. O Bolsonaro vai ficar esperando que o Bolsonaro possa ter uma eleição reeleitoral, isso não vai acontecer. E muito menos que eleja vários e vários parlamentares para aprovar o símbolo de justiça do Congresso Nacional. Mas isso vale aqui também. As tribunais legislativas dizem que o Carabéns conseguiu evitar o tanto da repatuação, do regime de recuperação. Isso foi o primeiro gênero também, na década de 32. Mas é preciso que tenha garantia de que isso não volta. Portanto, esse momento político é muito importante. Eu chamo a atenção para terminar, não me vou dar certo também. Isso foi a vitória. Os funderem, que nós não podemos deixar que eles incluírem o que eu puder, é garantir o recurso público. São reeleitores colunizados. E a outra que é a lei do piso, que eles tentaram também terminar com a lei do piso lá do Congresso Nacional, acabando com o reino justo. Mas tudo isso está na lei, está na Constituição. O servo é o governador fora da lei. E o titulado do Congresso Nacional disse claramente. Não existe lei de responsabilidade fiscal que impeça o pagamento do piso salarial de justiça. E o governo do Congresso Nacional disse claramente que ele tinha feito o pagamento do piso salarial de justiça. E toda a greve e a luta que nós fazemos hoje, ela é também um exemplo, não apenas para o secretário público, mas para todo o povo mineiro que precisa da prestação de um público público, a educação do sul e a circunstância. Me permite, eu vou fazer uma homenagem também, porque nós estamos em março, março 31, hoje, é uma data que nós não temos nada comemorando, foi a data que se instituiu no Brasil a ditadura militar, a salva de liberdade, e ontem, no Congresso Nacional da Câmara, nós fizemos uma homenagem ao Brasil, fizemos uma homenagem, e estivei a todas vocês, mulheres, que são aqui, uma homenagem à Maria de São Paulo, e a gente está em março, 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 mas ele saiu de na outra, para lhe colocar todo o poder, e a gente está em março, 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 Obrigado.